E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, seguinte, eu e o CPT América, nós estamos organizando um campeonato entre inscritos, exatamente, serão selecionados 10 inscritos do CPT América e 10 inscritos aqui do meu canal. E a gente vai estar fazendo um campeonato no Modern Combat 5, onde nós seremos espectadores e vocês irão batalhar entre si e a gente vai fazer um esquema de partida comentada, eu e ele comentando, meu, vai ser um negócio muito louco. Aí você vai perguntar, como eu vou participar? Galera, para você participar, você vai precisar seguir esses passos aqui que eu vou estar falando para você agora, não deixe de cumprir nenhum. Primeiro, você precisa ser inscrito aqui no canal, então se você não é inscrito, se inscreva agora. Segundo, você precisa se inscrever no canal do CPT América, terceiro, você precisa curtir a fanpage do CPT América, vai ter a postagem lá, e embaixo da postagem você vai colocar o seu ID do Modern Combat 5, você vai tirar um print da sua conta e você vai colocar a hashtag TIM or DEP, exatamente, está aparecendo aí na tela agora, você vai ter que colocar essa hashtag. Por que você vai ter que colocar essa hashtag? Porque eu vou saber que você é do meu canal e eu vou fazer a seleção. E o CPT América vai ter o TIM e CPT, que ele também vai fazer a seleção. Então, como só são 10, entendeu? Se você falar, ah, não, mas eu vou colocar TIM e CPT, beleza, você coloca, ele vai escolher 10 inscritos daquela hashtag, entendeu? Então, talvez suas chances sejam menores, exatamente. E aí a gente vai fazer os selecionados, vai divulgar os selecionados e vai colocar as regras aí posteriormente. Então, galera, é uma coisa bem bacana, entendeu? Inovadora aí no YouTube, pelo menos na parte aqui do Modern Combat 5, a gente está tentando modernizar e unir aí os canais. Vai ter participação de outros canais, com certeza. E a gente ainda está estudando o modelo, se vai ser em live, se vai ser gravado e depois comentado, mas a gente está organizando isso e já estamos dando o pontapé inicial. Então, a postagem já está na fanpage do CPT América, você vai acessar o link da descrição. Primeiro vai se inscrever no canal dele e no meu, se não for inscrito. Vai acessar o link da descrição, vai para a fanpage dele, vai curtir a fanpage e vai lá na postagem fazer o que eu falei. Coloca a hashtag team ordap, coloca seu ID do Modern Combat 5, que a gente vai estar entrando no seu perfil e também um print aí para facilitar a visualização caso a gente precise. Então, eu conto com vocês e espero que vocês me deem muito orgulho, porque vocês são demais e vamos ganhar esse campeonato aí. Vai ser um campeonato saudável e se der certo haverão outros mais. E eu esqueci de falar da grande recompensa. A recompensa será um gift card no valor de R$50,00 para você desfrutar da forma que você quiser aí na Google Play, no Modern Combat 5, aí para a gente já não interessa. Quem ganhar vai levar o prêmio aí R$50,00. Mas é isso galera, lasca o botão aí no like para ajudar, entendeu? E se você já é inscrito e não tem um sininho, cara, ativa o sininho aí para receber as notificações. E tamo junto galera, fiquem atentos no canal para mais informações. Valeu, falou, fui. Piu!